E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com o sapato preto e o significado de você sonhar com o sapato branco Sonhar com o sapato preto não tem um significado muito positivo, a cor preta remete ao luto e indica ausência de luz Sonhar com o sapato preto pode indicar que você está fazendo escolha precipitada no escuro sem pensar nas consequências que elas acarreta Que pode também ser bastante negativa para você Relacionado ao emocional, o sonho com o sapato preto indica estabilidade em relações próximas, tristeza e desapontamento Você está esperando muito de uma pessoa, é um bom momento para buscar ter controle sobre sua expectativa Sonhar com o sapato preto também pode indicar conflito de personalidade e situações de perigo Busque viver momento próprio, se autoconhecer e esteja muito atento às suas decisões em quem você confia E se você sonhar com o sapato branco? Sonhar com o sapato branco é sinal de que tempos de sossego estão por vir Se você está passando por um momento difícil ou até mesmo conflitos emocionais ou de relacionamento Saiba que momentos de paz estão próximos e você se sentirá bem e renovado E se você sonhar com o sapato vermelho? A cor vermelha é ligada a paixões e relacionamento amoroso Assim sonhar com o sapato vermelho pode indicar que um novo amor está prestes a cruzar seu caminho Pode significar também mais desejo e paixão em um relacionamento já existente Não fique ansioso e aproveite cada momento para viver essas novas emoções E aí E aí